Boa tarde. Gente, eu vou estar mostrando pra vocês agora um bolo de cenoura sem glúten. Eu fiquei um tempo sem fazer bolo. Por quê? Porque os meus bolos têm que ser sem glúten. E bolo sem glúten, ele é enjoativo, assim. Eu comi muito tempo, na verdade. Por que eu comi muito tempo? Quando eu soube que eu precisava fazer uma dieta sem glúten, o bolo foi uma das primeiras coisas que eu acertei a fazer. Então, eu fiz vários tipos de bolo. De banana, de laranja, de normal, bolo de arroz e etc. Hoje eu vim mostrar pra vocês o bolo de cenoura sem glúten. Como que eu fiz? Peguei a receita na internet e substituí. Então, vamos lá pra receita. Eu coloquei nesse bolo, pede pra colocar quatro ovos. Eu coloquei três claras e um ovo inteiro. Coloquei, pede duas xícaras de açúcar. Eu não gosto de bolo muito doce. Coloquei uma xícara e meia e uma pitada de sal. Coloquei meia xícara de óleo, igual pede a receita. Bati. Bati primeiro o açúcar, o ovo e o óleo. E fui colocando a cenoura, que pede três cenouras médias, tá? Piquei ela antes, porque senão o liquidificador não dá conta, né? Piquei em pedaços pequenos e fui colocando. Depois que tava tudo batido, eu coloquei numa bacia, pede três xícaras de farinha de trigo e uma colher de pó royal. Eu coloquei uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de fécula de batata e uma xícara de maisena. Deu as três xícaras. E coloquei numa bacia. Aí eu também coloquei uma pontadinha, um pouquinho de goma xantana. Por quê? Porque as farinhas que não tem glúten, elas tendem a ressecar logo. O bolo, o pão fica seco muito rápido. Então, tem que colocar um pouquinho de goma xantana pra dar maciez. E como eu não suporto o cheiro de ovo, né? Tudo que eu faço, eu coloco limão. Então, eu coloquei uma colher de suco de limão pra tirar o cheiro do ovo. E uma colher de pó royal normal. Ou seja, só substituir os ingredientes, tá? Então, aqui, ó. Ele tá quente ainda, meio quente. Gente, ele cresceu bem, né? Eu coloquei metade da forma de massa. Nossa, ele tá bem quente ainda. E agora, ó. Peraí. Eu vou virar ele aqui. Tomara que saia, né, gente? Peraí. Ele tá bem quente ainda, então eu não sei se vai sair. Acho que tá bem... Ah, pessoal, outra coisa. Eu unto a... Tem que passar bastante óleo na assadeira pra não grudar. E eu jogo um pouco de maisena. Esse aqui do lado, ó. É maisena. Se tiver maisena, tiver o trigo, como é pouquinho, pode jogar também. Só pra não grudar. Aí, ele saiu, ó. Ficou assim. Bolo, veja que ficou bem grande. E agora, eu vou cortar pra vocês verem como que ele ficou por dentro. Ó, ficou bem... Não vou pôr calda de chocolate, porque eu quero tomar ele com chá. Mas, se a pessoa quiser, vou fazer uma caldinha de chocolate boa. Ó. Tá vendo como que ele ficou? Ou seja, é só substituir a receita. Gente, eu faço isso, ó. Ele... Eu faço isso praticamente com todas as receitas. Como a gente que... Nossa, tá uma delícia. Experimentei aqui, ó. Ainda bem que eu coloquei uma xícara e meia de açúcar. Porque senão ficou muito doce. Eu vou substituindo tudo. Eu pego as receitas da internet e vou substituindo. Tem umas que as pessoas já substituiuam e deu muito certo. Mas as que não substituiuam, é só arriscar. E tem que ter o bom senso também, né? Mas ficou uma delícia. Hum. Ó. Tá bem quentinha ainda. Ficou uma delícia. Então tá aí, bolo de cenoura. Sem glúten. Com pouca colina. Pra quem tá aí, quem é intolerante a glúten, a lactose e a colina, uma ótima receita. Tá. Obrigado.